Bom, pessoal, agora, então, a gente vai começar a estudar o sistema OCTAL, que é o sistema base 8, que a gente vai ver a partir de agora, ok? Se a base dele é 8, então significa que ele tem 8 números. Quais seriam os 8 números? Começando sempre do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele não vai até 8, ok? Porque o zero também conta como número. Então, contando aqui com o zero, a gente totaliza 8 números diferentes. Então, a conta vai só até 7. Então, os números 8 e 9 não existem no sistema OCTAL, ok? A gente não pode usar eles no sistema OCTAL porque eles não existem, ok? Bem como no sistema OCTAL, a gente não podia usar o 2, o 3, o 4 e assim por diante. No sistema OCTAL, o 8 e o 9 não existem. Os outros números a gente pode usar tranquilamente, tá ok? Bom, vamos ver agora como fazer uma contagem em OCTAL. Uma contagem simples aí dos primeiros números da base 8. Aqui a gente terminou em 7, vamos partir daqui então, do 7 para diante. Depois do 7, a gente viu que o 8 e o 9 não existem. Então, qual que é o próximo número na base 8? É o 10. Depois do 10, o 11. Normalmente, a gente começa a contar aqui 13, 14, 15, 16 e 17, ok? Na nossa contagem decimal normal, o próximo número seria o 18, ok? Mas no sistema OCTAL, a gente não tem o número 8, como a gente acabou de falar. Como a gente não tem o número 8, o próximo número não é 18. Tampouco vai ser o 19 porque a gente não tem o 9. Então, o próximo número vai ser o 20. E assim continua, 21, 22, 23, 26 e 27. 28 e 29 não podem existir, então já pulo por 30, ok? E assim por diante, até chegar no 70. Então, vamos continuar a partir daqui. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Depois disso, o próximo número seria o 78, mas a gente não pode usar o número 8. Depois, o 79 também não podemos usar por causa do 9. E depois seria o 80, não é? Seria o 80, mas eu não posso usar o 8. Então, toda a casa dos números 80 e também da dezena dos números 90, eu não posso usar. Então, do 77 no sistema OCTAL, a gente já pula para quem? A gente já pula para o 100. E a partir daqui continua, 101, 102, mais ou menos seguindo a sequência que a gente já fez aqui anteriormente, ok? Então, essa é a maneira, ao meu ver, mais simples de se fazer contagens no sistema OCTAL, ok? Sistema base 8. Vamos apagar aqui, então. Então, o sistema OCTAL, dentre os quatro sistemas numéricos que a gente usa na eletrônica digital, ele é talvez o menos usado nos dias de hoje. E a gente vai entender um pouquinho melhor por que disso, tá? Vamos apagar aqui também. Vou deixar só isso aqui. A principal utilidade do sistema OCTAL é a de representar números binários de maneira de maneira mais compacta, ok? Nas próximas vídeo-aulas, a gente vai entender melhor o porquê disso aqui, como isso ocorre e por que a gente não pode usar o sistema decimal, que é o sistema que a gente está acostumado no nosso dia a dia, para representar os números binários, ok? Essa função de representação dos números binários é melhor exercida nos sistemas com base de 2 elevado a n, ok? Então, os sistemas de base 2, que é o próprio binário, 2 a 1, que é igual a 2, nos sistemas de base 4, ok? que são muito pouco comuns, praticamente não se vê mais hoje. Depois, os sistemas de base 8, que é o sistema OCTAL, os sistemas de base 16, que é o hexadecimal, um sistema muito importante que a gente vai estudar ainda, o sistema de base 32 e o sistema de base 64. São esses aqui os sistemas, 2, 4, 8, 16, 32, 64, os que mais são utilizados para a representação dos números na eletrônica digital, dos números em binário mais especificamente, sendo que os mais comuns são o OCTAL e, principalmente, o hexadecimal, que usa a base 16, ok? Bom, nas próximas vídeo-aulas, a gente vai fazer algumas conversões de OCTAL para decimal e vice-versa, para a gente, então, poder dar continuidade nas nossas vídeo-aulas, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima!